Eu já estive lá. Minha infância foi lá assistir o jogo de São Paulo e hoje eu poder estar aqui realizando o sonho de estar vestindo a camisa de São Paulo, que situação melhor. Minha infância foi lá. Minha infância foi lá. Minha infância foi lá. Minha infância foi lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL